Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aí minha gente, hoje eu vim aqui pra mostrar uma matéria diferente, diferenciada pra vocês Hoje eu tô fazendo um frete, não é com carro, não tô puxando carro hoje Hoje eu tô puxando objetos, né? Mercadoria Então eu tô puxando por uma festa, vou filmar aqui pra vocês a minha outra carretinha que eu tenho Tô aqui dentro do carro, fazendo um vídeo, pra mostrar pra vocês, tá bom? Então fica comigo até o final, vai se inscrever no meu canal Eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo Consegui chegar aí nos meus inscritos já Muito obrigado, você que tá me vendo, você já passou também os meus inscritos Eu agradeço mesmo assim, tá bom? Muito obrigado, vou mostrar pra vocês aí o meu trabalho hoje Esse pedacinho de serviço que eu tô fazendo aqui Aqui na cidade mesmo, próximo aqui da cidade, uma chácara Vou levar umas coisas lá pra uma festa, tá bom? Então fica até o final, fica ligado, já vai se inscrevendo no meu canal, beleza? Bora lá que eu vou mostrar pra vocês a carreira Aí pessoal, tô aqui com a minha carretinha, ó Tô aqui na frente da casa esperando o rapaz chegar Pra eu poder carregar o restante Já tem um pouco, já que nós pegamos em outro lugar Essa carreta aí, ela é pra 2 mil quilos E também grande volume, ela mede 3 metros com 1,60 Eu vou mostrar pra vocês Aqui, nós estamos só esperando ele pra vir pra carregar Meu carro tá aqui Nós vamos, já tem um pouquinho de coisa dentro Vou filmar aqui por cima pra vocês verem Aí ó, já tem umas coisas aí dentro Vai ter uma festa de aniversário e a gente vai lá levar Rapaz, alugou eu pra poder levar essas coisas lá Beleza? Vou mostrar pra vocês o caminho também Fica ligado aí pessoal Aí galera, o pessoal tá carregando, né? Já carregou mais umas coisinhas ali em cima Agora tô aguardando aqui pra carregar Tem melhor de carregar e a gente... Eu vou filmar um pedacinho lá, chegando lá no lugar que a gente tá E a gente vai levar as coisas, descarregar, tá bom? E aí eu finalizo com vocês aí, é um vídeo bem breve Vocês viram? Vocês gostaram da minha carreta, pessoal? Bonita, né? Linda minha carretinha É isso aí galera Vocês que me acompanham aí, eu tô aqui hoje na correria Então agora eu fui aqui pra cima da carreta pra carregar Então aqui ó, tô aqui com meu amigo Osmar Fala um oi aí pra galera Osmar Ele não gosta muito de sair nas câmeras assim Mas ele conversa, ele fala, viu? Quem fala também Porque hoje ele tá meio tímido Então vocês que me acompanham aí, vão me acompanhando Que hoje nós estamos na luta aqui Pode colocar o Paulo aqui também, hoje eu tô trabalhando Bastante Paulo do Floreal Nós estamos na correria Pra você que me acompanha aí, já sabe que eu trabalho com isso Com carretinha, com estética automotiva, né? Tem o canal, o pessoal me acompanha aí Tô muito feliz Alcancei os mil inscritos Você que tá me vendo, às vezes pode ter passado um pouco Mas agradeço a todos aí que se inscreveram no canal Que veem aí os vídeos que eu posto e tudo mais Tá bom pessoal? Vou mostrar pra vocês aí Vou mostrando aí o carregamento e tudo mais Bom pessoal, estamos chegando aqui, ó Próximo aqui da cidade Próximo aqui da cidade Minha cidade que eu moro aqui E a nossa pistinha de caminhada A cidade, nosso cartão postal Tá uma galinha ali, ó Sai daí, cocó Vou mostrar pra vocês o portal da cidade Tô tremendo demais aqui Muito ruim Chegando, hein gente Tá perdendo a cidade Aí é o portal da cidade Já ouviram falar de Floreal? Essa é a cidade mesmo Floreal, São Paulo Vou virar aqui Vou entrar aqui E eu entro na maior ponte, né? É tudo proposto Aí gente, tô saindo da cidade Pertinho da cidade E aí, ó Ninguém, ninguém atrás Vou puxar pra cá Agora saiu aqui na frente E a entrada do lugar, gente Chegamos aqui, pessoal Agora vamos descarregar O pessoal tá descarregando Tá reclamando que não quer que eu ajude Vou ajudar porque eu tô filmando Trabalhando aí que eu tô aqui Só na filmagem Você saiu na internet, Osmar Olha, pessoal Cabe bastante coisa dentro dessa carretinha Cabe bastante coisa Ela é bem grande Filma aqui de lado Você já viu no começo Tá bem grandona, né? Aí, pessoal Tô indo embora Acabamos de carregar A carreta está vazia Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aí, ó A carreta está vazia Descarregamos tudo já Agora é só ir embora E receber, né? Que é o principal Valeu, galera Vou filmar Aí pra vocês agora a estrada E vou me despedindo aqui de vocês, tá bom? Se vocês gostam, gostam do vídeo Se inscreve no canal Deixa seu like Que é o principal E também comenta aí, beleza? Valeu, gente Well, I just wanna be happy How to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work Others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love When it's said and done Cause there's so many differences In each of us Trust your gut It can show you what you want Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need